Muito bem. O que tiver que me dizer, diz logo, tá? Pra você ir embora. Ivana, eu não mereço que me trate assim. Será que você não entende? Que coisa você não entende nem por bem nem por mal? Como eu explico que eu não quero absolutamente nada com você? Ivana, eu tentei respeitar a sua decisão, mas eu não consigo. Eu não quero esquecer você. Isso é seu problema. Mas por que você mudou tanto comigo? Eu pensei que você gostava de mim. Pois pensou mal. Tá bom, eu imaginei coisas. Depois que nós tivemos uma intimidade... Eu cheguei a pensar... Que você era a mulher ideal. Pra ser a minha esposa e mãe dos meus filhos. Se enganou. É, tem razão. Mas eu imploro que me dê uma chance de ganhar o seu carinho. Eu imploro, eu imploro, Ivana. Eu imploro, eu imploro. Vai perder tempo, Horácio? Nunca vou me apaixonar por você. Por quê? Por que está apaixonada pelo José Miguel? Mas você não pode fazer nada. Porque meu amigo está apaixonado pela Valentina. Está perdido de amor pela sua prima. E a Valentina também. Você não pode saber. Aceite isso, Ivana. O José Miguel não é pra você. A sua prima já ganhou. Está bêbado. Está bêbado. Estou bêbado, mas de amor por você. Eu sei que sente algo por mim. Não pode ter fingido os beijos e as carícias que você me fez na intimidade. Me solta. Me deixa em paz. Para, Horácio. Me solta. Solta ela. Não está ouvindo, seu infeliz. Obedece o cara. Para evitar problemas. Agora chega. Tome daqui antes que eu te meta chumbo. Com um revólver na mão, qualquer um é valente. Mas a gente vai se esbarrar. Tome daqui, desgraçado. Tome daqui. Obrigada, Rodrigo. Sua fila anda mais rápido do que uma lebre.